Estamos de volta, seguindo o bloco do Antenados na Geral, estamos falando no primeiro episódio da nossa série dos 10 mandamentos, estamos falando sobre os dois primeiros, mas antes eu quero entender qual é o contexto. No primeiro bloco nós abordamos um pouco do contexto geral, do momento que eles viviam, a necessidade de ter cada um desses mandamentos, mas eu também quero entender que no momento que Deus entrega, Deus se estabelece esses mandamentos, como era anterior a isso? Como é que era o governo? Porque aqui não são só mandamentos no sentido espiritual de comunhão com Deus, são de reger um povo, de uma política governamental, se é que eu posso falar assim, né? Olha, você tem que respeitar e tudo mais, claro, vem a lei moisaica com isso e às vezes até as punições para algumas coisas, mas o que existia anterior a isso? Era um pouco anarquíaca, não fazia o que queria, por isso que foi feito tudo isso? Como é que vocês entendem isso? Enquanto eles estavam no Egito, eles estavam sob a égide das leis egípcias. Então, levaram um pouco desse ranço das leis egípcias com eles? Eu acredito que sim. Ora, eles ficaram lá por quantas gerações? Mais de 400 anos. Quer dizer, já estavam, praticamente eram egípcios. Em termos culturais, eram egípcios. Tirar o povo do Egito foi relativamente fácil para Deus. E tinha no meio deles um misto de gente. O difícil foi tirar o Egito do povo. Tirar o povo do Egito é fácil. Para tirar o Egito do povo... Falou justamente disso, da cultura, do ranço... Agora, eu creio o seguinte... Tanto que essa geração morre, né? Deus estava, como disse, ressaltou o pastor, Deus estava olhando lá na frente. Quando o povo se estabilizasse, quando Israel se tornasse realmente uma nação, com território, com exército, com rei, com tudo o que manda o figurino. Durante a saída do Egito, o sangue estava quente. Estava todo mundo ali, né? Preocupado com a sobrevivência, tal, tal. Mas quando Deus dá uma lei, Ele não está pensando só no momento. Ele está pensando no amanhã. Ele já está prevendo demandas que ainda vão ocorrer. Não respeitavam nem autoridade, não vou dizer nem espiritual, mas de liderança de Moisés. Quando tiveram sede, Moisés, não tiraste lá para a gente morrer de sede no meio desse deserto. Toma com fome. Não respeitavam nada, não sei o quê. E a gente percebe uma desorganização mesmo. Você vê que Moisés vê dois irmãos ali. dois hebreus brigando e Ele vai intervir. Quer dizer, um está agredindo o outro, né? Você vê que não tem uma lei, não tem um respeito. Então a gente percebe que também Deus, que é um Deus justo, né? Um dos atributos de Deus é justiça. Parece que Ele também estabelece os mandamentos para tanto colocar ali um parâmetro de justiça com respeito a Ele. Porque quando Deus pede adoração, Ele está sendo justo, né? Ele merece a adoração. E quando alguém está agredindo o outro, ou tira a vida do outro, né? Você vê que Deus está preocupado com uma nação justa. Por que que aqui no Brasil e em tantos outros lugares... Que ninguém seja juízo. Exatamente. Até porque uma injustiça, né? Se a gente ver a palavra iniquidade, que foi o pecado de Lúcifer, né? Pode ser traduzido por injustiça. Então, Deus, Ele parece que criou, assim, uma... Ele tem uma aversão à injustiça. Então Ele começa a estabelecer um parâmetro de justiça, tanto nesse relacionamento vertical, como também no horizontal. Porque, gente, vamos pensar um pouco. O que a gente vê no Brasil, pessoas que assassinaram, tiraram vidas de pessoas e que, quatro anos depois, a pessoa já está livre, cinco anos depois, e se encontra no shopping. E, às vezes, os pais têm que se encontrar, né? Com o assassino do... A gente tem situações em casos aí, nacional, que todos sabem. E parece que, assim, a sensação de injustiça é uma coisa que causa, né? Numa... Causa, assim, um dano muito grande. Então Deus começa a estabelecer... Porque Ele não quer apenas um povo que tem uma bandeira. Ele quer um povo que tem uma vida realmente justa. Tanto com respeito a Ele, como também no contexto de um para com os outros. Mas, André, ainda na sua pergunta, é... Eu não acredito, assim, numa anarquia absoluta até aquele momento ali, não. Até porque você vai ver depois o Moisés que descreve a Gênesis, por exemplo, o que deve ter sido, logicamente, passado de pai para filho. Então a tradição oral era forte e se conhecia como os homens andaram com Deus antes deles, os seus patriarcas. Então havia, claro, medidas, alguma coisa que os identificava como povo de Deus e fazia com que o judeu soubesse que ele era o povo de Deus. Então isso não deixava completamente largado à mercê da falta de regras, da falta de uma vida com Deus do Egípcio, entende? Mas eles estavam muito misturados e sob escravidão. Então é lógico que eles absorveram muito da cultura idólatra do Egito. Mas eu não acredito na anarquia absoluta. Para mim eles tinham, claro, pela tradição oral, pelo que se passou de pai para filho, medidas e regras, sim, e uma pegada de andar com Deus, sim. Curiosidade até pessoal minha. Vocês entendem que quando Deus foi para colocar isso por escrito, porque hoje nós enumeramos como os dez mandamentos, mas vocês entendem que é exatamente isso, é como se fosse uma coisa separada. São dez mandamentos, tem que ser enumerado, ou foi uma questão de adaptação de linguagem, de escritura, de versão bíblica? Porque uma das coisas que eu acho interessante é que hoje nós entendemos, quando nós vemos os dez mandamentos, nós entendemos ela como se fosse uma... são cláusulas pétreas de uma constituição de um povo. Aquilo é o principal dali, são os princípios que regem todas as leis e punições e direitos de todas as pessoas. E por estarem enumerados como primeiro, não terás outro Deus a não ser... Ordem de prioridade, né? Essa ordem de prioridade tem a sua importância, vocês entendem que é isso. Talvez o Sefolino não furtarás o oitavo não é tão importante quanto o primeiro, quanto o segundo. É uma escadinha de prioridades e de valores, vocês entendem que foi feito para ser dessa maneira? Eu acho que prioridade sim, mas não significa atribuir maior importância a um do que ao outro. Quando Jesus, por exemplo, disse que todos eles se resumiam em dois, né? Ele diz, amar a Deus sobretudo, e o segundo, igualmente importante, amar ao seu próximo como a si mesmo. Então ele não colocou esse como menos importante do que amar a Deus. Agora, eu queria até aproveitar, o Gancho falou de narcisismo. Eu também uma vez fiquei me perguntando, porque parece que Deus é carente, sabe? Quando ele diz, ó, você tem que me adorar, e fica uma presunção, fica uma presunção por parte dos crentes, de que a sua adoração a Deus lhe confira algum poder extra, sabe? Então, meu irmão, se você adorar, se você der glória, aí o seu milagre vem e tal. Aquela ideia de que a minha adoração acrescente algo a Deus. Não acrescenta absolutamente nada. E Deus não carece de nada. Quando ele se apresenta para Abraão, ele diz, eu sou El Shaddai. E El Shaddai, no original, é aquele que se basta. É como se Deus dissesse, Abraão, para início de conversa, eu não preciso de você para nada. Você não me acrescenta absolutamente nada. Eu sou um Deus completo. Então, por que um Deus que não é carente, nem é narcisista, exige a nossa adoração? Aí a gente lembra do Salmo 115. Há um princípio ali. Tornem-se semelhante a eles, àqueles que o adoram. Então, se você adora a qualquer ídolo, aos poucos você se adequa a este ídolo. Deus sabe disso. Então, se você adora a Deus, você se torna semelhante a Deus. Se você adora a qualquer outra divindade, a tendência é tornar semelhante a ela. Então, não é Deus que precisa ser adorado. Nós é que precisamos adorá-lo. E quando nós adoramos por aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz, né? A gente louva pelo que ele faz, mas adora pelo que ele é. A gente aprecia os seus atributos. E é nessa contemplação, é nessa apreciação dos seus atributos, que nós vamos absorvendo esses atributos. Nós vamos buscando nos assemelhar, nos tornar parecidos com Jesus. O que me assusta... É natural, né? Que a gente mete o que a gente gosta. O que me assusta, às vezes, Del, e André e colegas, é que parece que o Deus que muita gente tem adorado, mesmo que seja apresentado como o Deus da Bíblia, está mais para um ídolo. Sabe, um Deus que, por exemplo, essa semana, alguém desejou que caísse fogo do céu sobre a parada gay e queimasse aquela gente suja. Veja, é esse o Deus a quem nós servimos? Ou é a projeção do nosso ódio, do nosso preconceito? Então, Paulo diz que o seu grande temor era que se abraçasse um outro evangelho e, assim, se sujeitasse a outro Jesus e, de quebra, se recebesse outro Espírito. Olha que perigo. Se eu adoro Deus errado, eu recebo o Espírito errado. Eu acho que eu recebi o Espírito Santo e não recebi. Porque, em vez de amor, Romano 5, 5 diz, né? O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Se, em vez de amor, o que há no meu coração é ódio, é nojo de um ser humano como eu, só porque o pecado dele é diferente do meu, então, será que foi realmente o Espírito Santo que eu recebi? Será que eu estou adorando o Deus certo? Então, o ídolo não é só uma imagem de ouro, de, sei lá, de barro, qualquer coisa, gesso. O ídolo também é fruto da nossa projeção. Então, você projeta o que está em você e faz um Deus que é a sua imagem, a sua semelhança. Você pode dar a ele o nome de Jesus. Continua sendo o ídolo. Não somos nós que somos transformados pelos atributos dele. É o Deus que é transformado pelos nossos atributos. Nós o voltamos. Eu que faço, meu Deus. Vamos um rápido break. Vamos um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. E eu ia entrar um pouco nisso. Antes de eu chegar nisso, deixa eu falar um pouco sobre... Vamos falar sobre a idolatria simples e clara e lúcida que existe aqui. Quando eu falo assim, não farás para ti imagem de escultura. É tão claro. Não existe nenhuma interpretação filosófica que dê espaço ou margem para a gente entender outra coisa, não sei... Idolatria de religiões cristãs que... Vamos lá. O cristianismo que nós temos católico, outro evangélico... Outra idolatria não é evangélico, hein? Não, calma. Eu ia chegar. Cristão, evangélico. Vamos falar um pouco sobre isso. Porque é muito claro. Aqui não dá margem para a gente... Ele diz até como? Prostrando, se abaixando, se curvando. Fala até de posição... E a gente vê isso com os nossos olhos. É tão claro isso. Mas por que a gente ainda continua praticando? Entendendo que isso... Qualquer cristão sabe o que é 10 mandamentos. A gente tem folhinha, o banner. Parece que de tudo na Bíblia a gente sabe que existe 10 mandamentos. Que esses são os dois primeiros. Mas parece que são a maior pedra no sapato do cristão no dia de hoje. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí o antenado. Volta já, já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.